A partir de hoje, as carteiras de trabalho do Brasil passam a ser exclusivamente digitais. A caderneta física, ainda usada pela maioria das pessoas hoje em dia, se tornou coisa do passado. Com o avanço tecnológico, a nova CTPS passa a ser digital. O documento pode ser habilitado pelos trabalhadores na internet, com um simples cadastro, tanto para quem possuía o documento físico, quanto por quem vai tirar a primeira via. O cadastro pode ser feito no site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo para celulares chamado CTPS Digital. Quem preferir também pode ir à sede do Cine Amazonas, na avenida de Jauma Batista. Esse foi o caso do Kelvin. É uma facilidade bacana, entendeu? Porque a gente não vai poder estar carregando aquele caderninho. Aí é uma facilidade que a gente vai ter pelo celular agora. Qualquer internet que a gente tiver, a gente pode acessar pelo celular mesmo. A carteira física vai ficar de lado. Quem trabalha ou já trabalhou não deve se preocupar. As informações contidas na antiga já podem ser acessadas pelo aplicativo. E agora quem for contratado só vai precisar fornecer o CPF para a empresa realizar o registro. A carteira digital veio para facilitar e também agregar os serviços que já são disponibilizados pela plataforma do governo federal. Unificando a título de exemplo, o FGTS depositado, a transferência do retirado de NSS, todas as informações. E o melhor, todo o processo é feito em um curto espaço de tempo. Que era feito em 40 minutos, com entrega em 48, 72 horas. Agora você faz no seu próprio telefone, o internet em 10 minutinhos. Está aí uma boa notícia, não é? Vai evitar dor de cabeça para muita gente. E outras notícias do Amazonas com os nossos correspondentes pelo interior. Em Manacapuru, na região do Baixo Solimões, um homem foi assassinado pelo próprio irmão durante uma briga na comunidade do Marrecão. A vítima é Wellington Almeida Oliveira, de 31 anos. O suspeito é Jefferson Almeida de Oliveira, de 27. Wellington estava agredindo o próprio pai, um idoso de 72 anos, quando Jefferson, ao ver a agressão, revidou com um tiro de espingarda. Em São Gabriel da Cachoeira, uma adolescente de 14 anos morreu afogada. O namorado da vítima é suspeito de tê-la jogada no rio. Testemunhas alegam que o rapaz não aceitava o fim do relacionamento. A polícia segue investigando o caso. Uma equipe de estudantes de Parintins vai representar o Amazonas na etapa nacional do First Lego League. A competição de robótica teve a sua etapa regional neste fim de semana em Manaus. A etapa nacional acontecerá de 6 a 8 de março em São Paulo. Durante a etapa regional, a equipe apresentou o projeto de revitalização sustentável da Praça Eduardo Ribeiro, que abriga o Palácio Cordovil, antiga sede da Prefeitura de Parintins, no centro da cidade. O objetivo da equipe Lego Master é inspirar o poder público a construir uma praça sustentável no interior do Amazonas, e a primeira da região norte. De Parintins, Rony Belchior. Obrigado aos nossos correspondentes. Agora vamos falar de esporte, porque o repórter Luiz Rodrigues faz um balanço do campeonato amazonense. Luiz, é com você. É isso mesmo, Alex. Vamos falar do Barezão, que tem o Amazonas FC como líder isolado do campeonato, com 16 pontos. O Onça Pintada venceu o São Raimundo domingo por 2 a 0 na abertura da sexta rodada. Na segunda colocação, vem o Gavião do Norte Manaus, que tem 11 pontos e um jogo a menos. Com isso, os quatro semifinalistas já estão definidos. Faste e São Raimundo se juntam ao Amazonas FC e ao Gavião do Norte. Mas ainda pela quinta rodada, neste último domingo, em Itacoatiara, o Manaus empatou com o Penarol em 1 a 1. E em Manacapuru, o Faste venceu o Princesa dos Solimões por 2 a 1. Agora o Barezão dá uma pausa, isso porque quarta-feira o Manaus enfrenta o Coritiba pela Copa do Brasil e as emoções do Barezão só voltam no próximo sábado. Alex, eu volto contigo. Valeu, Luiz. Mudando de assunto, neste final de semana, 52 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em Manaus. Ao vivo, o repórter Vitor Massulo tem mais informações do trânsito na nossa capital. Vitor, boa noite para você. Como é que está a volta para a casa do Manauense? Olá, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Exatamente. A Lei Seca atuou de forma itinerante em diferentes zonas da capital. As fiscalizações iniciaram na sexta-feira e a operação terminou na madrugada desta segunda. Foram 850 veículos fiscalizados pelo DETRAN. Inclusive, mais de 50 foram apreendidos por diferentes irregularidades. 42 carteiras de habilitação também foram apreendidas e todo o material apreendido pelo DETRAN foi encaminhado ao parqueamento que fica na zona centro-oeste de Manaus para que os condutores e responsáveis possam realizar a regularização das pendências. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que dirigir sob efeito de álcool pode ser preso de um período de 5 a 8 anos de prisão. Alex, nesse momento nossa equipe está na Avenida de Jauma Batista. Por aqui o trânsito é bem intenso, muitas pessoas se deslocando para as atividades diárias, inclusive saindo do trabalho. Eu volto com você. Vitor, obrigado pelas informações, realmente pelas imagens que nós vimos aí. Está muito intenso o trânsito. Você que está se preparando agora para voltar para casa, é bom evitar a Jauma Batista, buscar outras alternativas. A edição de hoje fica por aqui. Assista mais notícias agora no SBT Brasil. Eu agradeço o seu carinho, a sua companhia durante a noite de hoje. Nos vemos amanhã. Um ótimo começo de semana para você. Um ótimo começo de semana para você.